Música Quero deixar uma breve palavra para a igreja Se encontra no primeiro livro de reis Capítulo por número 19 Verso por número 4 E diz assim E ele mesmo porém se foi ao deserto Caminho de um dia E veio e se assentou debaixo de um zimbro E pediu para si a morte e disse Basta, toma agora ó Senhor a minha alma Pois não sou melhor do que meus pais Quer dizer é muito rápido esta oportunidade E nesta madrugada Deus falara comigo dentro deste texto Que nos fala acerca de Elias Otibista que veio, aleluia Das terras de Gilead A Bíblia fala que Elias agora está Vivendo um momento crucial do seu ministério A Bíblia nos conta que Elias está fugindo de Jezabel Por ter sido ameaçado Mas interessante é que O Elias que havia afrontado os 450 profetas de Baal Que estava zombando, aleluia Dos deuses do povo daquela localidade Está agora também, aleluia Fugindo para o deserto Porque não suportou, aleluia A perseguição e a palavra de afronta de uma mulher Interessante que a Bíblia vem nos dizendo Que Elias quando foge para o deserto Ele primeiro vai deixar o seu moço Nem alamante Em uma localidade segura Para que ele possa Agora ir para o deserto E a Bíblia vai dizer que Aleluia Elias senta debaixo de um zimbro E vai pedir a morte Ele vai pedir que Deus o leve Porque ele não suportava mais Aleluia A perseguição Mas interessante que a Bíblia vai dizer que Elias Quando foi para o deserto Ele foi, aleluia Para salvar a sua própria vida Mas há um paradoxo dentro desta situação Porque o mesmo que quer salvar a sua vida Agora está pedindo a morte Agora está dizendo Eu não aguento mais esse negócio Primeiro ele vai para o deserto Para salvar a própria vida Aleluia Agora há uma confusão psicológica Na cabeça de Elias E ele vai dizer Eu prefiro a morte Abaxurehácia Eu prefiro morrer Porque eu não sou melhor do que os meus pais Mas a Bíblia vai dizer Que neste momento Aleluia Quando Elias pega no sono Porque Elias dormiu Elias já achou Que ali já era o fim dele Aleluia Elias achou que Deus ali O arrebataria Iria arrebatá-lo Iria arrebatá-lo Porque ele havia pedido a morte Não Mas ao contrário do que Elias pede Deus prepara a água Deus prepara a pão E diz para Elias Olha Se alimenta rapaz Porque a tua caminhada ainda é longa Aleluia A estrada ainda é longa Escute isso A Bíblia vai dizer Que a comida que Elias comeu Sustentara ele Durante quarenta dias E quarenta noites Até ele chegar no monte Oreb Conhecido pelo monte Sinai E quando Elias Chega no monte Ele acha Uma caverna E nesta caverna Elias está ali Aleluia Quando Deus se depara com Elias Naquela situação Aleluia Deus diz para Elias Rapaz O que tu está fazendo aqui? Aleluia Quando eu vejo Deus falando para Elias O que tu fazes aqui? Aleluia Elias havia Almamente Shurehá-se Aleluia Trilhado um caminho De quarenta dias E quarenta noites Para chegar até a localidade Que ele estava E neste momento Deus vai perguntar para ele Tu está fazendo o que aqui? Ou seja Andou quarenta dias E quarenta noites Para nada Porque o local que Elias chega Deus está dizendo Eu não estou Compatuando contigo Neste negócio Aleluia Aleluia Tem gente que está Andando à toa Tem gente que está Caminhando à toa Tem gente que está Fugindo à toa Tem gente Papacadaracepia Aleluia Quarenta dias Para nada Quarenta dias Para Deus Olhar para Elias E dizer Rapaz Faça o seguinte Volta pelo mesmo caminho Que tu veio Porque eu não aprovo A tua estadia na caverna Pega papapapapá Chapapapapá Chapapapapá Chapapapá Chapapá Pega na mão do teu irmão Portanto Leza Pega na mão do teu irmão Diga assim para ele Deus não vai aprovar Essa tua covardia Deus não vai aprovar Essa tua desistência Deus não vai aprovar Esse negócio de dizer Que não quer ser mais profeta Deus não vai aprovar Volta agora Pelo mesmo caminho Vai Volta agora Volta Volta agora Vai Volta agora Vou te arrancar Dessa caverna Eu vou provar Que sou profeta Vou te arrancar Dessa caverna Eu vou provar 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 Eu vou provar